Este é o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, o local tradicional da ascensão de Jesus aos céus. Sabemos que isso aconteceu 40 dias depois da ressurreição, e Paulo nos diz que entre a ressurreição e a ascensão, Jesus apareceu para 500 de seus seguidores. Então, não havia dúvidas que, embora ele tenha morrido, também ressurgiu e estava vivo antes de ascender ao céu para estar com o Pai. Ele trouxe os seus discípulos aqui no Monte das Oliveiras e deu a eles um mandamento que chamamos de A Grande Missão. Ele disse a eles, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa ainda é a nossa missão hoje. Os discípulos obedeceram e pregaram o Evangelho de Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. O resultado disso, depois de 2 mil anos, tem sido o crescimento da igreja que conhecemos hoje. Mas a responsabilidade ainda não acabou. Ainda somos chamados a pregar o Evangelho a todas as nações. Jesus também fez duas promessas a eles. Ele prometeu que o Pai não os deixaria sozinhos na terra e enviaria o Espírito Santo que os guiaria no conhecimento e na verdade. O Espírito Santo veio em Pentecostes e tem sido a esperança e o fundamento da igreja há 2 mil anos. A outra promessa de Jesus é que um dia Ele voltará. O Espírito Santo já veio. Jesus ainda não voltou. Ele prometeu que viria e nós sabemos que Ele virá. E quando Ele vier, Ele tomará a sua igreja e todos que nele creem para estarem com Ele e com Deus Pai no céu para sempre. Jesus ascendeu aos céus deixando seus discípulos pensando sobre o que aconteceria depois. Seu mestre, amigo, Rabi, o próprio Deus, havia partido deixando a seguinte mensagem. Não deixem Jerusalém. Eles descobriram o maravilhoso plano de Deus para as suas vidas nas escadas do templo durante a celebração de Pentecostes. Você vai ver a seguir.